Bom dia, e do nada viajamos uma hora para Legoland A gente nunca veio na Legoland, que é o parque temático da Lego, que fica uma hora de Orlando Mas a gente foi olhar os preços e é tão mais barato que os outros E aí fomos ver uns vídeos e acho que tem tudo a ver com o item, um monte de brinquedo de criancinha Para a ideia dele acho que é melhor do que pegar os outros parques que são tão mais caros Ele não é gigante pelo que eu estou vendo, sabe? A gente foge do turismo Ele tem, e a anuidade dele é 99 dólares o basicão E o de 149 que a gente pegou é o completo para quem mora na Flórida Então optamos por ele E vamos conhecer junto com vocês a primeira vez na nossa vida, que é a Legoland Ele é uma hora mais ou menos de Orlando Vamos fecha aqui a 5, esse único restaurante aqui do lado da Relota Tem um restaurante, sabe? Beleza Ah, tem um shoppingzinho aqui, talvez tenha mais coisas para ver Bom, vamos conhecer a Legoland Acho que a gente vai gostar bastante, você pegar os videozinhos do Vai lançar um Lego novo Do Friends Você já tem um do Friends Os carros tudo parado embaixo dos painel solar É, os painel solar é protetor para os carros, né? Que daora! Futuro? E não está cheio, né? Porque a gente foi em dia útil, a gente pegou o item na escola e veio direto Ó, tem o Water Park, das 10h às 4h E o Legoland normal é das 10h às 5h Estamos passando embaixo das células solares aqui E aqui ó, a gente pode, nós como membro anual, pode pagar 10$ para ficar nessa sombra, né? Se quiser 10 extra, né? Ou deve ser o plano aquele carão que tem o preferencial que deve ser aqui pertinho É Já é incluído, né? O nosso que é o básico é mais 10 dão, se quiser Outra coisa que a gente viu, ó Amigos nossos que fizeram essa semana aqui Ninguém de máscara dentro, né? Não é aberto, né? Porque não é mais mandatório, né? Então não é aberto, tá todo mundo sem máscara Tem sombra para mais de 600 barros 600? E ainda assim é o bagulho solar, né? É Olha os elétricos aí Ai que legal, eu vou ter esse um quarto novo Eu estou muito empolgada A senhora é mega fã de Lego, né? Ai, eu estou muito empolgada Eu vou poder nadar na piscina do Covid Nossa, na piscina de Lego deve doer os pés tudo O que a gente viu também que os hotéis são mega tematizados, né? De Lego, né? Como é longe de Orlando Muita gente vem para cá para passar o final de semana Porque um dia faz o parque, outro dia faz o... O aquático Isso aqui é cerca dos hotéis? Vai Ih, o bag check está liberado Olha que legal o hotel ali Olha filho, que legal Você viu? Que bonito hotel, Ethan Eu falei que era um parque que eu nunca tinha vindo Mas ele falou que ele veio comigo Ah, é? Ah, o bag check está lá na frente, mano Está lá na frente A gente tem que trocar nosso papel impresso por entradas agora Entramos Todo mundo sem máscara É que não tem realmente nada que ficar com máscara aqui aberta, né? A gente vai tirar também, né? Eu não faço máscara aqui no escalorão todo A gente está full vacinado e está todo mundo sem máscara Olha! De Lego! Uh! Rita, vem ver! É feito de pecinha de Lego, filho! Olha, para entrar tem que botar máscara aí, ó Olha só filha, tudo feito de Lego, você acredita? Olha! E olha o tempo de espera aí, ó O mais longo vai 20 minutos Rasta tudo 5 minutinhos para andar, ó É um parque bem vazio, gente E ainda tem o aquático deles, né? Você vai nesse aí, senhora Troll? Claro! É tipo um barco viking, só que vai girando os negócios ali, será? Está parando já Vamos achar, filho? Tchutchu? Vamos, a gente está procurando tchutchu Senhora Troll, eles estão indo lá, ó Para andar de trenzinho Teoricamente, tem que usar máscara, né? Tanto os adultos quanto as crianças aqui Mas as crianças estão tudo sem E a adulta de trás também sem, né? Vamos ver se ela consegue chegar a tempo Olha o Ethan dirigindo Faz a curva aí, Ethan! Faz a curva! Para o outro lado, ele diria direitinho Ele vai dirigindo certinho como manda a curva Está muito quente Olha, ele é muito quente Não é que você pega o último vagão ainda As crianças não precisam de máscara, não Ele pediu para adultos, só Acho que é uma voltinha meia grande É pelo meio do mato Deixa eu olhar no sol para ver Ah, não É só por aqui Achei que ia dar uma volta no parque Eita! Estamos dentro de um mini cidadezinha, né? Que eu acho que é o final do parque É um brinquedo de água 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 Gira! Força! Ih, é duro? Força! Quando eles vieram, deixa eu jogar água neles Tá bom? Ih, eles também jogam água, hein? Eles também jogam água, hein? Ah, meu Deus! Ah! 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 Achamos outro pedacinho aqui do lado De onde a gente estava ali, ó Tem mais um pedacinho para cá, ó É tipo um castelo E essas placas, né? Porque a gente ia passar batido aqui É uma ruazinha escondidinha do lado E aí eu tinha visto que era um Rapidinho que ele não queria andar Olha, que nem o Universal lá Lá no Harry Potter, lá É, né? O Dragão Olha lá, fica o Papai Golf, hein? É, eu vou com medo No brinquedo desse Esse vai ser legal, Ita Esse vai ser legal Quero ir, quero ir Tem que fechar comida O Jubão Fechado Tem um monte de coisa fechada, né? Tem bastante... Os restaurantes, as coisas fechadas Quem é que fechar? A gente estava preocupado do Ita não querer O Ita queria ir Nesse brinquedo do Cavalinho Só que é para cima de quatro horas Não deu É, vamos voltar de comida Ainda bem que a gente nunca pagou para vir aqui, né? Antes de ter filho Porque... Realmente para quem tem criança É para criança pequena Demos sorte, na verdade Porque tu vai aproveitar esse parque bastante Estão procurando, Ita Tem outra montanha russa É que não é tão pequeno como eu pensei que fosse Tem bastante coisinha Dá para se divertir E vale 99 por um ano de parque Essa eu paguei... Eu paguei 50... 49 dólares por um ano de foto Grátis, né? Tem um personagem online e tal Só que não tem nem Tem... Não, aquele personagem era do parque Ali do brinquedo, né? Não teve um personagem E as fotos são lá Acho que não tem a Rússia Fechada também Muita coisa fechada Só não sei se é por causa do Covid Ou que é dia útil Mas em si o parque 99 Para um ano de acesso É tranquilaço, viu? Que é praticamente o preço da entrada, né? Acho que é 70 a entrada Aí tem todo o parque aquático, viu? Que a gente não foi ainda Ele fecha às quatro Ele fecha mais cedo Tem um tipo de um passeio A entrada é aqui, ó Ita Vou te pegar, tá? Que é tipo, ó Vai passando olhando Olha, é um Jeep, ó Vai passando olhando bichinhos de Lego Olha como é que é Os carrinhos Quem vai dirigir? Mamãe? E você? Você não vai ser meu copiloto? Não 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 O elefante jogou água na gente? Molhou tudo Uau Esse aqui do lado é um carrinho bem rápido, hein? Olha a girafa Gente, é tudo feito de Lego Eu tô tomando em bota Tem que ficar dois minutos pra ganhar um prêmio, isso? O normal é 100 segundos que eu já vi pelas internets aí Não aguentou, não aguentou É Não é fácil ficar não, viu? Não Assim, eles não botariam, meu amor Amor, se o cara aqui tem um monstro não conseguiu É que eles não sabem o que aqui é uma mãe, na verdade Eu fico com um dedo Vai lá então, vai lá Tá bem que aqui ainda tem bastante lugar com árvore, né, senhor Antônio? É verdade Porque se não tivesse árvore, impossível Eu não achei um bar pra vender frio sem ser o copo de refil, mano Mas esses lugares de refil você também compra? Compre, porque eu tomo árvore, mas eu vou pegar comida A gente nem almoçou, a gente pegou o item e veio de dieta pra cá Burger, burger, tá fechado Burger, burger, burger A gente passou por um cachorro quinto Ixi, tem a parte da China aqui que a gente não viu também A gente tá comendo fish and chips Tá? Eu gosto de fish and chips Ah, então deve ser Eu sempre faço só Deve ser aqui na China, fish and chips Fish In China Aqui a gente não veio essa parte aqui, ó Pra lá onde a gente começou, vamos primeiro aqui, depois a gente vai pra lá Ah, é só isso aqui, mano Achei que já tem um parque da China Ah, não, tem pra lá Ninja sábios se comportam Olha aqui, então você quer montar alguma coisa? Vamos na sombra aqui, ó Oi Ninja Olha onde o Ita vai andar Realmente, literalmente dirigindo o carrinho É, acelerador e direção sozinho Aperta mais um cinto pra ele não bater o rosto na direção Aquele menino que bateu de cara na direção A gente vai tá aqui, você sabe acelerar? Ele já vai ligar, calma aí que ela vai ligar tudo E aí 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 Ele não bateu mais Não bateu de uma vez Esse é um ótimo exemplo, né? Eu? Não, você dirigiu de novo Acho que ele gostou bastante desse Dá pra ir de novo Dá pra ir de novo O que que você ganhou aí, cara? Você ganhou uma carteira de motorista? Você já pode dirigir agora? Guardou? Você quer ir nos bombeiros ali agora? Aí do outro lado? Vamos ali Vai estar 45 minutos de fila Se bobear eu vou dar uma desviada pra ir outro dia Aqui é uma corrida de carro de bombeiro Que tem que ir com a mão ali, ó Então vai sofrer, hein? Tem quantas pessoas? Tem quatro carrinhos? Cinco Quatro Não Pode ir Estou arrependido de não ter que gostar dela Porque O pessoal tá morrendo pra empurrar os bagulhos Olha lá o terceiro caminho lá Parou lá no fundo, ó Só tem uma mulher e uma criança Fazer a alavanca pra ir e voltar O pessoal chega aqui morrendo e tem que voltar Pedalando ali Eu não fui porque eu tô mauzão de não comer Tipo são quase cinco da tarde Eu comi café da manhã só E a gente não conseguiu parar pra comer Porque a gente parou ali pra comprar a sua vez de poeta Estava fechado os pedidos Não sei se aqui é muito perto da cinco E me deixaram pedir Então Não conseguiu comer A próxima é ser natural Vai ficar na primeira o carrinho provavelmente Olha o tempo que tá aqui, ó Eu tô falando com vocês O pessoal não conseguiu voltar o carrinho ainda E o outro nem fio do lugar, ó Porque tem alavanca pra frente e pra trás também, ó A mãe desistiu Foi empurrar o carrinho que é mais fácil Deixou as crianças ali e foi empurrar o carrinho Caraca, teve dois do Fast Pass O Senatol deu sorte, hein Porque ele era a primeira da fila Senão ela ia esperar mais uma vez E o Issa adora bombeiro, né Ai meu Deus Baixa fundo o Senatol, o negócio Ih, pegou jeito, pegou jeito Não é velocidade aí, mas bem fundo Fundo, Senatol Fundo 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 Vai, vai, fogo, fogo Lá o fogo Aqui, Ita Apaga o fogo ali, Ita Aqui, Ita Vai no outro aqui, Senatol No outro Oi, Ita, volta Volta, Ita Volta, volta no caminhão Tá muito feliz Ele já vai o negócio sozinho, Ita Ele viu e parou a Senatol pra ir no negócio de álcool E aí, gostou? Eu vi que você apagou o fogo lá na janela, cara Você apagou o fogo com água? E a mamãe cansou lá do exercício? Uh! Legal, né? Foi legal esse, Ita Outro brinquedo? Vamos ver com o cachorro Não vi, mulher que tava lá na nossa pensada de calcinha Que coragem, essa calcinha branca Você não viu, Carlinhos? O que? Você não viu? O que? Não viu Não sei nem o que você tá falando Ele tinha tudo planejado desde o início Tem bastante brinquedo pra cá, hein? Você quer ir nesse, filho? Dá pra ir copar? Dá pra ir com a mãe junto, ó Esse eu acho que vai ser legal, hein? Quer ir nesse aí, com a mamãe? É de água, né? Tem uns lego Ele queria ir na água Mas ele não tem 40 A próxima vez você come bastante arroz e bebê Ele vai ter o não dele agora Vê lá se você passou dos 40 Ele queria ir na água Ih, faltou um pouquinho Dois dedinhos Dois dedinhos Se você comer bastante Dois dedinhos Dois dedinhos Vamos achar outro que você pode ir? Vai descer a rampa agora Olha lá, ó Olha lá Uou Você quer ir nesse? O que você acha? Não Quando você crescer mais um pouco Você vai ter coragem com a mamãe? Combinado? A gente vai pescar aqui, ó E é por peso Aquilo é o large, ó As zebras, ó É o grande Depois deles é a gente, Itan Ah, é pesado, cara Quer ajuda? Assim, ó Põe aqui dentro Muito bem Ó Fugiu Fugiu Põe aqui Ó Vamos ver quantos pesou 5 pounds Ih, tem que pesar uns 10 cada um 15? Bom Vinte e cinco pounds Uh A gente ganhou o médio Estão desligando, tá acabando Estão desligando É, tem um lutador de valetuda que eu não sei o nome Ele tá por aí, tá lá com aquele chapéu, ó Alguém que segue nas redes sociais, alguém de lutador, que tava hoje no Legoland Gostou do parque que você entra, ó? Adorei Eu tava subestimando esse parque, achei que era bem menor É bem grande Adorei Pelo que eu imaginava É perfeito pra idade dele Quatro, cinco, seis Muito maior que isso, já fica meio Não tem muita coisa pra adulto, né? Tem uma, duas montanha-russa e o resto é pra criançada Tem três montanhas-russa Pra criança maior Mas pra idade dele tá perfeito Porque esses brinquedinhos assim pra uma criança de seis anos já é muito chato É chato Pra ele E barato, gente Barato, comparado aos outros, principalmente Uma Disney é 700 dólares o anual Um Universal, o mais ok, é 399 o anual Ok, porque tem de 500 e pouco, né? Dia de semana, tudo cinco minutinhos de fila É legal Algumas coisas fechadas, não tinha muita opção de comer Tem bastante sombra, eu tô reclamando o calor Mas tem bastante árvore, bastante sombra É apple fry Nossa, que delícia O que é? É maçã verde frita com sorvete de pão rio Deve ser muito bom A gente vai tentar achar um lugar pra comer por perto Se a gente voltar pra casa agora, o Ita vai dormir E ele dormir cinco e meia, seis horas da tarde Vai acabar com a nossa noite, né? Vai acordar três da manhã A gente quer sair daqui umas seis e meia, por aí Então a gente vai achar um lugar pra comer Ita, a gente vai enjoar desse parque, hein? A gente vai ter que vir toda semana, Ita O Ita gostou O Ita gostou